Olha só como o bicho está se locomovendo de joelhos. De joelhos, na verdade, não. Ele está com os seus cotovelos dobrados, cotovelos que são invertidos, diferente de nós. Esse cara dobra os cotovelos para frente e não para trás. Olá, bem-vindos na nossa playlist Top 5. Eu estou com o Zóio. Obrigado, meu. Obrigado por ter vindo aqui em casa. Hoje a gente vai falar sobre dinossauros que ainda existem. Você acredita em dinossauros? Eu sou um. O cara lá, o Bob, da família dinossauro. Põe uma foto aí, Gitor. Se você acredita também, comenta aqui no vídeo. E se você acredita ou não, mete um like, cara. Mete um like. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Se você der um like aqui, o Zóio vai cumprir um desafio, cara. Demora, então. Nesses 5 dinossauros, Top 5 dinossauros, que eram dinossauros, mas existem até hoje. Ô, Gitor, eu tenho uma dúvida. Por que o Noé não colocou os dinossauros na arca? E o Noé é essa, meu irmão? Era mais recente. O dinossauro já tinha... Mais antigo ainda. Já não existia ainda. Não. Não sei. O que vocês acham? Comente. Comente. Alguém tem uma opinião sobre isso? Então, o Top 5. O quinto lugar desses caras que já existiram e existem até hoje. É um cara que, assim, não tem muita diferença. Não sei se você conhece o leão. Quinto lugar, o leão americano. O cara se chamava Pantera Aatrox. Onde vive o leão? Onde você acha que vive? Selva, né? Que sempre está nos livrinhos. De onde? Que continente? O africano, sim. Tem na África. Porque eu vejo muito em filme que relaciona a África, vê uns leão, umas brigas. A África é onde tem mais leão. É o maior lugar? Pantera Léo. É, o cara que é o descendente desse Pantera Aatrox, que era um cara que chegava a 300 quilos. Mas é tipo, é por causa da região ou o quê? Então, só que esse cara existiu na América do Norte. E na África, é o cara que existe hoje. Embaixo do Saara. E tem um grupo na Ásia também. Qual o sucesso de uma espécie? É aquela que se adapta. Mudou a condição, adaptou, você vai ter sucesso. Quem é o leão do Polo Norte? É o urso por larga. A gente teve na África do Sul pra conhecer o descendente desses caras, que era o Pantera Aatrox, que existia na América do Norte. A África do Sul Rufem os tambores pro nosso quarto lugar desse nosso Top 5 de animais que existiram e existem hoje. Você vai gostar do próximo. Porque você vai conhecer um parente próximo hoje, bem próximo. A Titanoboa. No oferecimento, boots do Richard. Eu sempre quis fazer isso, cara. Porque as coisas de televisão, cara. É profissional, isso já era do TV, cara. É, então, é isso que eu tô falando, cara. É chique, cara. Você fez propaganda muito na TV? Pros outros, nunca pra mim. Então aproveita o seu momento, meu irmão. Boquinas do Richard, cara. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Olha, você não consegue usar um 41 no seu pé, 42? Se couberem os dois, você pode levar os dois. No Correio na América do Sul, central, 14 metros de comprimento tinha essa serpente gigante, mano. Uma tonelada de serpente, brother. Uma tonelada é mil quilos. Não dá pra canegar, hein? Qual serpente que hoje ficou residual desse... Da Titanoboa? A nossa é o Nex Murinos, que é a nossa sucuri verde ou preta. Cara, eu tive muitos encontros com esse bicho aqui. A maior, a maior de todas. A maior de tudo. Mano, eu caí em cima dela, sem querer. Fui apanhar num galho seco e caí em cima dela. Você viu aquela que gruda no cabelo? Já viu? Não. Que é a serpente? Essa piada aqui, não. Vocês estão vendo esse bicho aqui? Momento absoluto de digestão dele. Serpente, como vocês sabem. Oh Deus! Oh Deus! Traz, 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 traz. Essa é uma descendente daquelas... A morde, mano? Todo bicho morde. Mas ela não morde, mas ela tem capacidade pra isso. O YouTube removeu meu vinho de tomar numa, hein? Aquela que você tomou uma mordida? É, tipo, a cobra pegou, assim, fraquinho na mão. A minha? Não, mano, eu fui no mato e peguei a cobra e tomei picada, entendeu? Era uma jiboia. Que rufem os tambores pro nosso terceiro lugar desse Top 5 com zóio. Patrocínio do meu boot aqui, boot do Richard. O bootinho do Richard. O Richardzinho. Vamos falar agora do Porco do Inferno. É o parente mais próximo dele, do Porco do Inferno, é esse cara aqui. Chamava Entodonte SP. Ele é o parente do Facóssero, que é um bicho africano. Quem vê nossos porcos atualmente mal sabe como seus ancestrais eram realmente. Existia uma espécie de suíno há 20 milhões de anos. Dois metros de altura e três de comprimento. 600 quilos de porco. Imagina um porco de 600 quilos. Ai, meia tonelada. Não, como é que eu ia trabalhar nos dias de hoje, cara? Vou lá gravar um porco. Nem guindaste. Sabe o que ele comia? Raízes e tubérfluos. Mundo, né? 600 quilos é um mundo. Vamos para a África, então, e vamos conhecer o Facóssero. Um vivo, que a gente estava ali, que o bicho chegou perto. E outro morto, que o leão caçou, cara. Olha só como o bicho está se locomovendo. De joelhos. De joelhos, na verdade, não. Ele está com os seus cotovelos dobrados. Cotovelos que são invertidos. Diferente de nós. Esse cara dobra os cotovelos para frente e não para trás. Tchau, tchau. 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 Que rufam os tambores pro nosso segundo lugar, tá gostando? Mano, que louco, hein, velho? Ô, mano, eu tô sentindo que o gato tá me apertando aqui, Rich, é normal, mano? Não, é normal. Amanhã vai ter uma cobra bem maior enrolada no seu pescoço. Ai, que dia nisso! Segundo lugar pro nosso top 5, Megalodonte. Isso aqui é o quê? É um dente. Só o dente, velho, caralho. De verdade. Mais um dá pra fazer um supino. Esse é o dente de verdade dele. Caramba, parece uma pata de cavalo, mano. Quem tem de contra-regra? O Jacão. Tá brincando comigo? Não. Jacão da Jeep Web. Qual é o maior tubarão que você conhece? Tubarão Martelo. Ele é grande, mas o maior, você nunca ouviu ouviu falar... Marreta existe? Eu vou pegar a minha marreta! Branco, já ouviu falar? Tubarão branco dos olhos azuis. Tem no Yo-Yo, uma cartinha. Tem? Tubarão branco dos olhos azuis. Qual é o maior? Esse daqui, mano. Esse aqui é de um tubarão branco. Que é o maior tubarão que existe hoje. É o maior e o menor tem esses dentes. Não. Três toneladas. Três toneladas, seis metros de comprimento. Mas esse é o maior dente? Esse é um dente desse cara que é o f... Do... É que às vezes pode ser... Nos fundos são menores... Não, não. É assim, ó. É igualado. Eu já trouxe isso aqui pra você entender que é assim. É isso aí. Mas é padrão dos tubarão? Padrão. Esse é um dente do tamanho do maior tubarão que existe hoje em dia. E esse dente é de um cara que tinha 20 toneladas. Esse é o dente da frente do tubarão, né? É o tubarão Ronaldinho. O tubarão megalodonte, que é dono desse cara aqui. Uma baleia tem 20 toneladas, 40... Depende da baleia, né? Esses caras aqui tinham 18 metros. Tinham de 20 a 70 toneladas. É muita coisa. É louco. É uma baleia, só que com dentes que cortam tudo. É maior que um navio, mano. É maior que um navio. Imagina você pegar um drone e filmar os dois. Dá pra ver, assim, o navio e o bagulho junto. Maior, assim. Ele vive em todos os oceanos. Ele viveu de 10 milhões de anos até 1 milhão de anos atrás. Vai falar o que mais? Um cara desse. É louco. A gente conheceu o tubarão branco, que é o descendente. Quer dizer, na época, na verdade, o megalodonte comia tubarão branco. Agora eu vou mostrar pra vocês o que é um tubarão branco. Vão conhecer na África do Sul os flying sharks. Os tubarões que voam pra fora da água, cara. Acompanhamos um momento de predação, onde um tubarão branco devorou um lobo marinho e vimos outros brancos saltarem pra fora da água. Os famosos tubarões voadores. A potência desse ataque impressionante. O boneco novo, apesar de não estar tão detonado, tinha um pedaço de dente de tubarão cravado. Eles quebram dentes constantemente, enquanto estão se alimentando. Porque tem uma briga com animais que tem um couro duro e dentes quebram mesmo. Tá aí, o ataque de um grande tubarão branco visto da barriga de um lobo marinho falso. É assim que ele vem, lá do fundo, e pega seu alimento preferido. Aqui está ele, um dos carnívoros mais temidos do planeta. Que pode medir mais de 6 metros, pesar mais de 2 toneladas e com cerca de 300 dentes afiados numa potente manguinha. É um animal impressionante e fascinante. Os grandes tubarões brancos são tão evoluídos, tão adaptados, que conseguem identificar sangue a cerca de 5 quilômetros. Esse sim, é um predador. Vamos para o número 1, você está pronto para isso? Eu vou rufar aqui com o número 1, com o óculos do Alec, do Alok. Mandar um beijo para o Alec, mano. Alec, a gente te ama, brother. Alec, Alec que não vi, Alec. Que rufem os tambores para o nosso top 5 dinossauros que viviam e vivem até hoje no mesmo formato, do mesmo jeito. O purossauros. Quem são os purossauros, meu irmão? São dinossauros que eram jacarés gigantes, cara, que viviam aqui na América do Sul. Um crocodiliano. Esse cara aqui é um crocodiliano, era. E é real, não é réplica? Isso é um jacaré a sul, um grande jacaré a sul. E esse cara chegou a ter, sei lá, 4, 5 metros. A única coisa que encontra em tubarão é a boca, por quê? Porque o bicho é uma cartilagem, ele é feito de cartilagem, não tem osso. O osso é que entra os minerais e fossiliza, eventualmente. Esse ovo aqui tem 40 milhões de anos de idade. É uma fossilização. Pegue nele. Isso aqui é ovo de rocha, caralho? Não, é ovo de dinossauro. Sério? Ficou rocha, por quê? Os minerais entraram aqui dentro, nos poros, que nem osso. Ele é puroso, o osso. O purossauro, só para você saber, foi o maior jacaré que reinou no mundo da era brasileira. O que eu soube era o maior dinossauro que já existiu. 15 metros de comprimento, uma unida mais, três vezes mais forte que um tiranossauro. E comia, então, o tubarão branco? Comeria de boa? Não, mas é que ele... Ele não? É, porque os dois vivem em outro lugar, cara. Então ele poderia comer. O dono desse crânio aqui era um jacaré-açu e ele já não existe mais porque só o crânio que ele está aqui. Eram caras que dominavam essas planícies numa época que a Amazônia... Não era exatamente a Amazônia que a gente conhece hoje. A Amazônia, ela era um oceano pacífico. Partia no oceano pacífico e eram grandes lagoas. Mais expansoso, então. É, era mais expansoso, sem grandes florestas, mas quando subiu, os andes subiram, ficou isolado e os animais que viviam ali. Por exemplo, você tem a raia de água salgada e tem a raia de água doce, que veio da raia de água salgada. Só que o que aconteceu? Quando elas foram aprisionadas ali dentro, quando subiam os andes, que são esse choque de placas tectônicas, sumiu, ficaram ali as arraias que eram de água salgada e tiveram que se adaptar à água doce. Deixa seu like se você gostou, deixa seus comentários. Quer ver de novo o Zóio aqui? É só pedir. Ele vem. Ele é um cara legal pra c**** aí. Tamo junto, rapaziada. Acione esse sininho. E comenta também ali, meu irmão. Na descrição do vídeo tem todos os canais do Zóio. Obrigado por ter vindo, cara. Digitou Zóio em qualquer lugar, já achou eu, meu irmão. E vai brilhar de azul o seu dia. Igual do Tubarão Branco.